Viola minha, viola Até que a malisteza eu me voo abraçando nela Viola minha, viola de viola Eu tenho a vida com ela Quando eu vim lá da Bahia Uma soltada me te uspem Mas eu não venho de pau de arara Ser bom não é dever Eu vim pra ganhar dinheiro Serviço e eu não enchei Só que eu tô com a vontade De comer pouco Não tem jeito Eu vim pra ganhar dinheiro Eu vim pra ganhar dinheiro Pois o perfume no ar A madeira quando está a vencer Deixando o sol bem quente estar Pois vai as obrigaturas Sai com o amor do assunto Os amores que antigamente Espiava por humor e coração Eu não caio do cavalo Nem do morro Nem do morro Quando eu te miro Cantando a viola É meu trabalho O lugar onde tem cena Eu descendo na boca Levanto de madrugada Quem não gosta de viola Quem não gosta de viola Quem não gosta de viola Mas ele não gosta de viola A viola está de viola A viola está de viola E eu não a queira de viola Quem não gosta de viola Mas ele não é Chora viola Eu não en です Eu não encerro